Eu sou o professor Ivan Rosário Chúnio, sou professor do campus Piuma, do IFES Campus Piuma, e estou atualmente presidente do FUNEAB. O FUNEAB é o Fórum dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal do Espírito Santo. É um órgão consultivo, tendo como principal objetivo propor diretrizes e políticas na área da educação das relações étnico-raciais. Então, desde 2016, nós temos a política, a Resolução 202, que foi homologada pelo Conselho Superior, na qual as orientações para a implantação e implementação da política de educação das relações étnico-raciais em todos os níveis de ensino que são ofertados no IFES, assim também como em todas as modalidades de ensino. Ao longo desses quase cinco anos, muitas ações foram realizadas pelos NEABIS, que são os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Temos hoje, no total, 22 NEABIS atuando nos campos do Estado do Espírito Santo, e ao longo desse tempo, além de ações de ensino, também foram desenvolvidas ações de pesquisa e de extensão. Queremos já aproveitar a oportunidade de destacar que, no próximo mês, a política Heré do IFES vai completar cinco anos e, na ocasião, no início do mês de dezembro, no dia 1º e 2º de dezembro, nós iremos realizar o primeiro encontro dos NEABIS, um momento em que nós conseguiremos e teremos a oportunidade de discutir não só a política em nível nacional, mas também como é que está sendo a implementação dessa política em nossa instituição de ensino, com a participação de renomados convidados e também com a possibilidade de estabelecer um diálogo entre todos os núcleos do nosso Instituto Federal do Espírito Santo. Neste momento, então, antes de passar a palavra para o mediador do painel, gostaria de fazer rapidamente, em consideração ao público, que os deficientes visuais, eu sou um homem negro, com o cabelo crespo baixo, raspado, estou com uma camisa vermelha, atrás de mim tem uma parede cinza, acinzentada, e, paralelo a mim, do outro lado, tem uma estante com alguns livros que nós utilizamos para os nossos estudos e para a preparação de nossas aulas. Bom, no mais, eu gostaria de desejar a todas, a todos e a todos, uma excelente tarde, um excelente painel, e, à medida que os nossos convidados e convidada forem falando, também vocês fiquem à vontade de fazer perguntas, questões no chat, que nós depois, no momento do bate-papo, nós iremos passar para eles. Ok? Ok. E aí, Ivan, boa tarde? Claro, Flávio, boa tarde. Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nessa tarde, a satisfação poder dialogar com vocês, dentro da jornada de integração do IFES, desse importante evento da nossa instituição, e tendo esse espaço, esse painel, para a gente falar sobre as ações do Foneab, e, no caso, uma proposição aqui é fazer um debate dentro da jornada acerca da questão da pesquisa e sobre a nossa própria instituição e relacionando a questão étnico-racial no país e no Instituto Federal do Espírito Santo. Então, é um momento, para nós, importante, de diálogo, de reflexão. Acho que esse momento da jornada é um momento importante de reflexão sobre as nossas práticas, sobre o que vimos fazendo e o que a gente pretende fazer. E o Instituto Federal do Espírito Santo tem tentado, nos últimos anos, estabelecer uma política, para além de uma obrigação, vamos dizer, legal, de constituir isso como, efetivamente, como um pilar da instituição. Então, eu sou Flávio Paliano Fernandes, sou professor de Geografia do Campus Cachoeiro de Itapemirim, coordenador atual do NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas do Campus Cachoeiro de Itapemirim, fazendo aí uma apresentação, uma audiodescrição aos nossos colegas que estão em casa, de deficientes visuais, eu sou um homem de cor branca, cabelo preto curto, barba, e estou localizado dentro de um laboratório aqui da nossa instituição, fundo branco e um quadro, temos um quadro no fundo. E a nossa intenção é fazer, inicialmente, uma roda de conversa, então, fugindo um pouco daquele, daquela formato de uma palestra em si, então, os nossos convidados vão se apresentar e, posteriormente, a gente vai dialogar com eles a partir desse tema, que a gente vai discutir, que é pesquisadores e pesquisadoras negras e negras indígenas do e no Espírito Santo e no IFES. Então, a gente vai abrir para a apresentação... Vamos abrir para a apresentação dos nossos convidados, e aí eles próprios vão se apresentar, no caso, a professora Pilar, a Laudertoni, e vamos fazer essa apresentação inicial para todos e todas que estão acompanhando o evento. Então, Pilar, primeiro. Olá, boa tarde a todos. Como o professor Flávio já me apresentou rapidamente, eu sou a professora Pilar, e eu gostaria de iniciar agradecendo o convite para estar aqui nessa jornada de integração, conversando um pouco sobre esse tema tão importante. Eu acho que espaços para nós discutirmos as questões extinco-raciais são fundamentais, e eu acho que hoje a gente pode enriquecer muito o nosso pensamento, as nossas ideias sobre essa temática. Então, em respeito aos nossos colegas que podem estar nos assistindo que têm alguma deficiência visual, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelo black power médio, eu uso óculos arredondados, marrons, grandes, e eu estou vestindo uma blusa de manga média que ela é camuflada como se fosse do exército, com alguns tons verdes, marrons, e eu estou usando fone de ouvido. Eu sou professora do campus Nova Benécia, do IFES, desde 2013, eu sou geóloga, e atualmente eu estou lotada na coordenadoria de geologia do curso de bacharelado, e eu sou o atual coordenadora geral do NEAB, e sou representante do FoneAB também. Acho que é isso. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Glaudertoni, eu sou indígena, pertencente ao povo caripuna, sou professor de língua portuguesa no IFES Campos Aracruz, e, assim como a colega, eu queria agradecer essa importante oportunidade da gente estar refletindo sobre as questões identitárias, as questões de alteridade, e principalmente buscando diálogos, interlocuções que assegurem os direitos até agora adquiridos, para que a gente possa caminhar não só dentro do nosso instituto, mas enquanto servidores na construção de um país mais justo, mais igualitário. Eu também vou fazer minha autodescrição, eu sou indígena, tenho os taços, nariz, boca, arredondado, cabelo liso, uso uma blusa preta e branca, um colar de um animal sagrado, todos os animais são sagrados, mas um colar de tucano e um iparacorá, uma pulseira que remete à cobra. Eu estou na garagem e está chovendo. É isso. Obrigado. Valeu, Glau. Obrigado, obrigado, Glau Dertoni. Então, esse primeiro momento foi de uma apresentação desses nossos colegas, uma satisfação, uma honra termos aqui. E a gente vai tentar agora fazer essa primeira interlocução no sentido da ideia da mesa, então, desse debate que a gente está fazendo, dessa roda de conversa, pensando, primeiramente, o IFES tenta se organizar com uma instituição que respeita, vamos dizer, essa perspectiva da inclusão de negros, negras, indígenas, pessoas com deficiência, dentro da instituição. E a gente traz toda aquela discussão sobre o racismo estrutural que aparece nas várias instâncias da nossa sociedade. Essa discussão é importante para entender que o racismo, então, não se trata apenas da cor para um debate da sociedade que a gente vê de ações de racismo, de falas, de injúria, mas um racismo que se estruturou na sociedade. Então, eu sou da área da geografia, não era algo comum discutir a questão, por exemplo, de um racismo fundiário. Não se tratava disso quando a gente discutia sobre a geografia agrária. Se falava pouco, não tínhamos tantos estudiosos nesse sentido, trazendo, problematizando esse tema. E a gente pode pensar também na área da cidade, a quem pertence à cidade, a quem vive na cidade, onde estão os negros da cidade. E aí, pensando, trazendo nesse diálogo, como é que o IFE se apresenta em relação a isso? Então, a gente tem um espaço do Foneab para discutir essa temática. Discutir e criticar a instituição que a gente atua é refletir no sentido de aprofundamento e melhoria dela, aprimoramento. Então, a gente deixa isso claro e pensa assim, como é que estão as outras mesas e atividades desse nosso evento da jornada? Quantos são os negros e negras que se fazem presentes nas nossas ações dessa jornada? Ou entre os nossos alunos bolsistas? Então, a ideia de trazer esse tema é nesse sentido. E talvez a gente tenha um futuro que a gente não precise problematizar os negros e negras dentro de uma instituição, mas sim cada um deles trazendo o conhecimento que tem como qualquer pessoa. Então, Pilar, por exemplo, uma referência em termos de pesquisa aqui no nosso estado e que atua na geologia, não uma pesquisadora que estuda o racismo. Negros não estudam só o racismo. Negros estão em diferentes profissões do nosso país, como atuam na pesquisa nas ciências urbanas, mas também biológicas e exatas. Então, isso é muito interessante, muito importante da gente reafirmar isso. Porque, quando a gente superar esse processo, a gente teria uma sociedade mais igualitária e mais equitativa. E do mesmo jeito do ponto de vista das mulheres. Então, a mesma coisa. tê-la aqui, Pilar, sendo mulher negra é muito importante e pesquisadora. Então, a ideia da mesa é essa. E Glau, do mesmo jeito, como intelectual indígena, que também é isso. A gente, às vezes, cria os estereótipos e justamente nesse sentido que a gente quer discutir com vocês que estão aí assistindo. Então, Pilar e Glau, eu trago uma pergunta que até aparece no início do documentário sobre o professor Milton Santos, o Silvio Tendler naquele documentário questiona para ele no início, é difícil ser um intelectual negro no Brasil? Então, eu questiono para vocês, é difícil ser uma intelectual negra no Brasil? No caso do Glau, um intelectual indígena do Brasil, um pesquisador, no caso, e depois a gente pode dialogar o que Milton disse, mas que as duas coisas eram difíceis. Então, a gente abre para vocês primeiro Pilar, depois Glau, e a gente vai tocando bola aí. Ok. É difícil ser negra no Brasil, porque é difícil no sentido de ser solitário, de em todos os espaços em que eu estive a minha vida inteira, não só na minha trajetória acadêmica, desde a pré-escola até o doutorado, de ser única nos espaços que eu frequento. Nós sabemos, como você bem comentou, Flávio, que até agora, a maior concentração de pesquisadores negros está realmente na área das pesquisas aplicadas a essa temática. Eu acho, e assim, na minha opinião, porque talvez a gente tenha aquela ânsia, né, de mostrar que nós produzimos pesquisas de excelência, mais, então, ser uma pesquisadora negra que não é da temática étnico-racial é mais solitário ainda. Então, quando eu chego num lugar para apresentar alguma palestra, dá para ver, assim, nitidamente no rosto das pessoas a surpresa e dá para ver nos presentes, não só no auditório dos que estão assistindo, mas dos que estão fazendo palestra que geralmente eu sou a única. Então, assim, ser um pesquisador negro é ser solitário e é ter aquele sentimento que nos acompanha a vida inteira de ser o único naqueles lugares, infelizmente. E conforme a gente vai adquirindo um letramento racial e tudo mais, isso passa a incomodar muito. Então, não é legal eu ver que eu sou a única ali, não é legal ser diferente, não é legal ver que quando eu estava na pré-escola eu era a única e quando eu fui para o doutorado eu era a única. Quando eu entrei no IFES, no IFES do campus Nova Venécia, nós temos uma outra professora negra que é substituta, mas de professora efetiva eu sou a única também. Então, assim, esse sentimento de não pertencimento, de não acolhimento, de não ter com quem conversar sobre determinados assuntos, não ter pessoas que sabem, às vezes, não olhar o peso de certas falas de uma pessoa ou de outra é muito complicado. E eu tive o privilégio de, durante a pandemia, participar de um evento assim, que pela primeira vez na vida eu olhei para outros palestrantes, eu olhei para a audiência que estava me ouvindo e vi pessoas como eu que foi um evento da BMGEL do Rio, que é a Associação Brasileira de Mulheres das Geossciências e eles têm essa, tem muitas negras participando, muitas geólogas, muitas estudantes de geologia participando desse núcleo e elas organizaram, assim, um seminário, uma conexão com as geosscientistas de Angola. então, assim, todos comentaram e foi emocionante participar, foi arrepiar, todo mundo que abria a câmera era como eu, sabe? E era como ele desenvolver pesquisas como as minhas. Então, isso, assim, foi extremamente gratificante no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem isso e até porque o número do Brasil era museu e mais umas três ou quatro pesquisadoras negras. Então, assim, não daria para fazer um evento com 10, 15, de repente, pesquisadoras negras porque a gente não está representada ainda nesse campo das geossciências. Mas, eu acho que é isso, é solitário, é difícil, sabe? Receber um olhar de surpresa não é gratificante para a gente, é triste porque a gente sabe porque a gente está recebendo aquele olhar. Nos espaços que a gente está, a gente nunca é tratada como a palestrante até nos verem palestrando sobre a nossa pesquisa. Então, isso tem que mudar, sabe? E eu espero que daqui a 10, 15 anos eu não seja mais a única ou eu mais outra sendo pesquisadora de geossciências de uma área exata solitariamente. Acho que é isso. Muito bom, Pilar. Vamos lá, Glau. Está contigo a bola. Eu fui bastante contemplado na fala da colega, da Pilar, eu penso o seguinte, Flávio e amigos, a história, ela não é feita de episódios, a história, ela é uma construção. Então, a presença de pessoas em determinados espaços e a presença e a ausência dessas pessoas também nesses espaços, ela não acontece por acaso, ela é uma construção histórica. Então, basta a gente pensar que nós vivemos aí, estamos falando de um Instituto Federal de Ciências, de Educação, Ciência e Tecnologia. e embora essa instituição tenha mais de 100 anos, ela está inserida dentro de uma sociedade, e essa sociedade, sociedade brasileira, viveu quase 400 anos de escravidão. Na questão indígena, que é a questão que me toca mais proximamente, também tem havido a escravidão indígena, a educação, o fazer ciência, começou em 1549, com a chegada aqui dos jesuítas, justamente com uma proposta de promover um apagamento, digamos assim, um epistemicídio. Aquilo que era dos conhecimentos dos povos originários, e quando a gente fala povos originários, fala indígenas e não índios, é importante lembrar que somos 305 povos, que falamos 274 línguas. Então, assim como os políticos não são todos iguais, os evangélicos não são todos iguais, os indígenas também não somos todos iguais, e temos as nossas peculiaridades. O que é igual, o que é bastante parecido, é a forma de apagamento da nossa cultura, da nossa ancestralidade, que é colocada historicamente e que a gente às vezes vai naturalizando. Eu me lembro que eu não gostava do primeiro dia de aula, não só pelo fato de ter um nome muito diferente, mas pelo fato de, como a colega falou, de ser apontado. Então, eu era, como eles falavam, o índiozinho, e eu lembro que era ruim porque minha mãe cortava cabelo de uma forma... E eu queria ser diferente. A violência histórica produz um sofrimento real, um sofrimento que se traduz na vontade de você não querer ser quem você é. Entende? Então, é importante a gente estar aqui debatendo e ocupando os espaços, refletindo o porquê disso aconteceu. Por que que isso aconteceu? Por que que essa invisibilização histórica de saberes não ocidentais, por que que os saberes africanos, que são muitos, os saberes dos povos originários aqui do continente, que são muitos, por que que essas informações não são tão celebradas, tão legitimadas até mesmo nas instituições que hoje promovem um diálogo, tentam promover um diálogo mais próximo com os saberes populares, com os saberes tradicionais. Sim, a gente está construindo, né? Se a gente pensar que a lei 11.456 de 2008, ela é muito recente, né? Mas é importante que a gente reflita e pense como que essa ciência e como que essa tecnologia e como que essa educação que a gente está, com a qual a gente está lidando, em que medida ela valoriza outros saberes, né? Em que medida ela valoriza outras formas de existência? E, para finalizar esse primeiro momento, eu me fico me perguntando o que que é ciência, né? É uma jornada de integração, muito feliz que a gente esteja integrando, mas a gente não pode se esquecer que essa integração ela tem que ser igualitária, não apenas criando um pequeno espaço para que matrizes outras, sensibilidades outras, outras epistemologias, outras ontologias possam se fazer presentes, né? Mas é que haja, sim, uma participação, uma presença e um respeito, uma valorização de saberes que não sirvam, cuja finalidade não seja apenas produzir profissionais, mas sim produzir pessoas que busquem formas de viver, formas de coexistir com diferentes elementos da natureza, que para nós, povos indígenas, nunca é um recurso, mas é sim alguém que deve ser respeitado, um parente. É isso, obrigado. Muito bom, muito bom, meu caro, e minha cara, Pilar, Glaudertoni, acho que foi uma boa início desse diálogo, trazendo, infelizmente, o companheiro Dério não está aqui podendo participar, o Dério é técnico administrativo do IFES, então representaria também os nossos servidores, não só professores, mas um técnico, e que desenvolveu pesquisas sobre servidores negros do IFES, e acho que seria bastante interessante se ele pudesse estar aqui com a gente, mas infelizmente não pôde, e na fala da Pilar, do mesmo jeito que Pilar que você falava, dessa coisa de solitária, quanto seria importante que nossos estudantes estivessem vendo aqui, às vezes estão em aulas, às vezes estão nessa correria, e nem esse momento do encontro, da jornada de integração, esse caminho que integra, como o Glau falou, a gente às vezes está lá na correria do dia a dia, nossos companheiros mesmo, às vezes a gente não conseguiu também ver outros espaços da jornada, e da necessidade da gente falar para fora, assim, pela fala do Glau ali, de dialogar com a sociedade, dialogar com outros saberes da sociedade, a gente está em um momento de novembro que a gente discute a questão da consciência negra, num momento que o país está cada vez mais complicado e interessante, erros políticos, então também não dá para tratar a consciência negra de forma episódica num único momento do ano, mas seria aí que eu dialogo com vocês nesse sentido, então concordando com todos os pontos que os colegas trazem, mas dialogando em relação e o papel da nossa instituição nisso, qual o papel do IFES nisso, como vocês veem essas mudanças que o IFES vem tendo nos últimos anos, muita coisa ainda não se efetivando, muita coisa ainda partindo de algumas pessoas, então quando a gente fala por exemplo dos processos de ações afirmativas, mas ainda tentando garantir que as pessoas não só entrem, mas tenham condições, mas também no nosso ensino, no trabalho com outras visões de mundo, por exemplo, que entendam que o negro não aparece só quando a gente fala, por exemplo, de palavras diferentes ou de alimentação, a gente tem aqui no Campos Cachoeiro Engenharia de Minas, Glau fala da diversidade de indígenas no Brasil e hoje a gente discute a diversidade também de negros que vieram para o continente, para o nosso continente e que não eram a mesma coisa, eram pessoas diferentes, Wagner Moura está falando muito sobre Marighella e a origem dele, de malês, dessa coisa de revoltas, de negros revoltados, negros que tinham experiência, por exemplo, com a mineração que os portugueses às vezes não tinham, então assim, é tentar relacionar saberes e entender que existia conhecimento, produção de conhecimento em outros espaços, e como é que é isso? Então, como é que vocês veem esse caminho do legal, da formalização da instituição, mas para a prática diária que a gente não fique só num discurso? Então, eu dialogaria com vocês nesse sentido, como é que vocês veem isso? seja na instituição do IFES, mas também na universidade, acho que, e também nas áreas de atuação de vocês e tal, então é isso, dialogando nesse sentido aí que eu passo a bola para a Pilar e a Cláudia. Então, Flávio, eu acho que nós demos um passo grande, talvez um passo que esteja atrasado, mas um passo grande no último processo seletivo, na verdade, nos últimos processos do último ano, de todos os níveis, houveram bancas de heterodidentificação, então eu acho que isso já é um bom começo, devia ter acontecido muito antes? Devia, mas eu acho que a instituição se esforçou, a gestão se esforçou para viabilizar essas bancas, desde o ensino técnico até a pós-graduação, todos passaram pelo processo de heterodidentificação para garantir que quem, de fato, tenha o direito a essa reparação histórica das cotas, possa acessar isso de forma genuína, então eu acho que nesse sentido a instituição marcou um gol no último ano e nesse ano também que nós ainda estamos participando de algumas bancas, mas aí já vem a parte crítica, porque eu até comentei em uma reunião do Poneab que foi extremamente complicado conseguir colegas pelo menos do meu campus, eu sei que outros colegas de outros campos também descreveram que houve essa dificuldade, então a gente vê que apesar da instituição estar se esforçando, nem todo mundo tem a consciência da importância de cota e cota eu acho que dos assuntos raciais e tudo mais étnicos é o que mais tem voga, o que mais tem informação disponível talvez, então assim, se um assunto que todos sabem da importância, a gente ainda teve uma dificuldade de contagiar os colegas com a importância da participação das bancas, eu acho que isso tem que ser discutido como um todo na instituição, porque nós professores negros em todos os campos somos minoria em termos de número ainda, então assim, eu acho que tem que ter uma discussão geral para que todos se conscientizem da importância de estar junto conosco, não é uma função só nossa participar de bancas, não é uma função só nossa, discutir, e meabir, é uma questão de todos, né, e eu acho assim, que eu como professora de uma área que não é uma área, eu não dou aula de humanas, não dou aula de geografia, não dou aula de história, eu dou aula na geologia, na mineração, então eu tenho esse compromisso, assim como você falou, Flávio, de incluir a temática nas minhas aulas de geologia, você comentou sobre a questão da mineração, nós temos o técnico de mineração aqui, e aí, quando eu pesquiso material, eu sempre pesquiso uma referência para mostrar para os alunos que sempre esteve aqui e ninguém nunca falou isso para vocês, e assim, a gente consegue ver a surpresa na cara dos alunos quando eles descobrem que algo simples que faz parte do dia a dia, na verdade, não foi criado no padrão eurocêntrico, não foi criado na Europa, foi trazido para o Brasil por pessoas que já dominavam aquela técnica há muito tempo, só foi roubada por outras pessoas como de autoria, de criação delas, então, na mineração, eu sempre discuto essa questão de por que que Minas Gerais se destacou na mineração, na produção, não só pela, geologicamente, é claro que a região é abençoada na gênese dos depósitos, mas os negros da região de onde vieram dominavam mais as técnicas, então, isso também contribuiu, então, esse tipo de coisa que eu tento tratar nas minhas aulas. Só um minuto, desculpa. então, assim, e assim, só entrar na sala, eu acho que eu já tento contribuir por entrar na sala com o meu cabelo natural, sabe, de, eu já tento, a gente vê que os alunos já se, alguns alunos já se identificam, tem aquela surpresa inicial, e depois eu vejo que isso impacta, não só nos alunos negros da escola, mas de outros, outros alunos também, sabe, de ver que é possível, eu sempre trago exemplos, ah, pesquisadora tal, professora de outro lugar que é uma outra professora negra, ou pesquisa tal, eu tento buscar uma referência de um pesquisador negro, que é escasso, como eu comentei na minha área, mas, assim, se não há uma discussão geral na instituição, eu vou tentando aos poucos fazer a minha parte, fazer a minha parte, e contaminar os meus alunos, né, no sentido bom, com outras referências, com outros pontos de vista, né, e essa questão de ser uma, eu acho que ser urgente institucionalmente, a gente discutir certas coisas, é, eu já passei por várias situações, de não só outros professores perguntarem se eu era faxineira, se eu era técnica, se eu era isso, se eu era aquilo, mas nunca perguntassem se eu sou professora, então, eu já passei por isso, eu já passei por situação de aluno, achar que eu era aluna, e não professora, então, assim, isso tem que ser discutido por todos, para as pessoas naturalizarem a minha presença ali, problematizarem, não estar ali, mas problematizarem e não ter outras pessoas como eu ali naquele espaço, e é nesse sentido que eu tento, desde o momento que eu entro na sala de aula, mostrar isso para os alunos, que eu estou onde eu deveria estar, mas muitos outros podiam estar comigo e não estão, e eu tento mostrar isso para os meus colegas, na questão de intervir em papos racistas, que a gente ouve muito, defesa de ator, de atriz, que foi racista, então, a gente ouve no papo e eu sempre intervenho, sabe, e é nessa questão de problematizar quando perguntam se eu sou tudo menos professora, por que você está perguntando isso? Sabe, por que eu não posso ser professora? Por que a única coisa que você acha que eu sou aqui é professora? Então, é nesse sentido que eu tento colocar a problema atrás da orelha das pessoas, sabe, e é triste ver, eu vim para o IFES em 2013, eu fui para o doutorado, fiquei quatro anos fazendo doutorado, voltei, a situação não tinha mudado, eu continuava sendo a única, então, assim, tem que, isso tem que ser mostrado no dia a dia para a instituição que isso não está certo, sabe, então, eu tento fazer a minha parte, mas eu acho que a instituição ainda peca numa política institucional geral de discussão, fora do NEABI, fora das pessoas negras, além das pessoas negras, além dos alunos negros que são atendidos pelo NEABI, então, eu acho que a instituição tem que avançar bastante nesse sentido, porque o número de falas racistas, o número de olhares de espanto quando eu digo que eu sou professora ainda incomoda, incomoda muito e ainda tem que mudar. Sim, Pilar, toda razão é algo que a gente tem que lutar enquanto sociedade, né, o IFE está dentro da sociedade brasileira que é uma sociedade, infelizmente, que durante muito tempo não se queria debater, e hoje se defende inclusive essa questão de dar opinião e opinião que na verdade é muito mais intolerância e ódio, né, a gente vive um momento que esse debate está na mídia de pessoas que têm um alcance, utilizam desse espaço para propagar muitas vezes ódio, não opiniões efetivamente. Então, acho que o IFES, como você falou, acho que está nessa, tem muito a avançar ainda nesse sentido dentro dessa sociedade que a gente tem. Glau, Galdertone, então vamos lá, agora abrindo para você, meu cara. Então, pessoal, eu acredito assim que pensando em termos de Brasil, para depois pensar em termos do IFES, né, a gente está falando de uma população, os povos indígenas, que historicamente foram violentados na sua relação com a vida, o que ocorre é que os povos indígenas, a gente entende que a vida, ela não se dá perspectiva material, cartesiana, dentro de, como eu falei há pouco, o que que une os povos indígenas de maneira geral, mesmo na América do Norte, em outros locais, a relação com a natureza não é uma relação de utilitarismo, e, assim, de uma forma muito particular, eu acredito que, como o Brasil, ele vem de um processo de... ... ... o Adan, que as pessoas chamam de Adão, é Adan, como o Algo para o Brimão. Então, talvez porque deu uma travadinha aqui, não sei se foi todo mundo... Pode ir lá, Glauco, pode ir lá. ... Acabou a energia aqui. Vamos lá, de 4G, então. Olha, eu não sei até onde você ouviu. Eu estava te perguntando até onde vocês ouviram. você estava recapitulando. Pode recapitular esses últimos um minuto aí, um minuto, dois minutos de fala aí. O que ocorre é o seguinte, o que ocorre é o seguinte, é, na perspectiva indígena, o homem, ele não ocupa um lugar especial na criação, entende? Então, eu, a meu ver, com a chegada dos invasores, dos colonizadores aqui, houve uma tentativa, e a gente tem aí bulas papais, tem documentos, né, que promovem um debate sobre o indígena é animal ou não é animal. Bom, porque se ele, se o indígena é animal, se ele não tem alma, ele pode ser utilizado como mão de obra. Se o indígena tem alma, ele deve, ele é ser humano. Então, essa perspectiva que coloca o ser humano como superior dentro da criação é uma perspectiva que acaba que é muito diferente da perspectiva dos povos indígenas, porque na cosmovisão indígena, o homem, ele, ele, ele tem uma relação de paridade, então, ele não tem o direito de vender um parente ou ou de prender um parente ou de maltratar um parente, entende? Então, é uma outra relação com a natureza, é uma outra relação porque na natureza você tem uma série de outros seres com os quais você tem que lidar, que não são mais importantes que você, entende? E o que ocorre, e por que eu estou falando disso? É porque nós estamos falando de um Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, certo? E eu fico me perguntando se essa educação, se essa ciência, se essa tecnologia, se ela não está repetindo uma interpretação da realidade que é única, uma interpretação da realidade que vê a natureza única e exclusivamente como recurso, que vê a terra única e exclusivamente como algo que pode gerar lucro. Então, pensando enquanto indígena, enquanto professor, enquanto pesquisador, eu penso, eu acredito que a gente deva promover momentos, ações que valorizem também outros olhares sobre outras epistemologias, outras concepções de mundo, porque não é apenas essa, ocidental, europeia, cristã, que deve pautar todas as relações, que deve produzir uma única visão de mundo. Bom, vou devolver a palavra, depois eu retorno. Obrigado, companheiro. Na fala que antecedeu, antes da Pilar falar, eu tentei fazer uma fala ali de colocar o aspecto da questão da contribuição negra em outras áreas, mas, e aí, Glau faz uma fala que eu acho que é isso, também compreender que o indígena, no ensino que a gente tem da escola no Brasil, ficou muito centrado nessa coisa das palavras de tomar banho e negando contribuições outras, também do conhecimento do território, nas contribuições relacionadas à própria toponímia, nos lugares, etc., mas que eu acho que essa vanguarda sobre a natureza, a relação da sociedade com a natureza, hoje é um pensamento, vamos dizer assim, que seria o que se busca como sociedade mesmo, acho que em todos os lugares do mundo, só que a gente nega, aí você fala das outras epistemologias, porque a gente está debatendo um problema, que é essa questão do negro, mas que se junta a outros debates, então a questão ambiental, e a gente sabe da importância do desenvolvimento econômico, etc., mas que não dá para negar como princípio de uma sociedade igualitária as condições ideais para a vivência das pessoas, então você tem um processo de desenvolvimento econômico que muitas vezes nega as pessoas à cidadania, você vai negar aos quilombolas, então olha aí quando a questão étnica aparece, são aqueles que são negados, hoje a gente está discutindo o marco temporal e que acho que o Glaucio quiser comentar também, acho que seria um espaço que a gente tem, também estimulando ao chat se vocês tiverem perguntas aos colegas que estão participando, mas que é isso, a gente naturaliza os debates da sociedade, então é como se a gente quando fosse debater a questão indígena não estivesse falando de terra, e terra que é poder nesse país, quando a gente debate mineração pela geologia, a gente sabe que a importância do nosso conhecimento, mas que tem interesses difusos e é isso, não é negar, mas compreender que existem disputas aí e como garantir espaços adequados para as pessoas, sejam do campo, sejam das cidades, sejam negros, brancos, indígenas, pobres ou não, idosos, mas que a gente vê que essa questão do prisma de sociedade e que associa desenvolvimento à economia, desenvolvimento não é só desenvolvimento econômico, não existe discussão essa necessidade de atribuir ao econômico, eu estou muito feliz nesse sentido. Então, a gente agora está discutindo as diretrizes, estão trazendo mais uma questão aí, e aí, se vocês quiserem também fazer uma fala meio de fechamento e a gente abre o chat, mas trazer algo mais aberto para vocês falarem do que vocês estão pesquisando de outro aspecto. Mas a gente tem aqui uma questão relacionada à construção das diretrizes curriculares do IFES, como vocês entendem como pesquisador e pesquisadora, a importância da educação das relações étnico-raciais na formação acadêmica e humana de nossos estudantes. Hoje a gente não tem essa disciplina, então elas aparecem aí dentro de outras disciplinas, como vocês veem isso nos nossos cursos, seja no integrado no técnico num curso de graduação ou pós. Então vocês veem qual a importância disso, de talvez usar esse espaço para uma defesa e como que tem uma disciplina como essa que nós não tivemos, acredito que na graduação da gente, também instituições diversas, mas que a gente não tinha até aquele momento. Então minha graduação foi no início dos anos 2000, a gente não discutia essa questão específica do racismo, a Libras eu não estudei, eu não tive esse conhecimento também, da coisa que hoje já temos da educação especial, então a gente coloca para vocês esse tema. Então, Flávio, eu acho assim, que como eu comentei, a gente sabe que os pesquisadores e os professores negros estão extremamente subrepresentados no IFES no geral. Então assim, eu acredito que tenha campo e que nem tenha professores negros, então se um professor ou uma professora negra não vai entrar na sala de aula do aluno em muitos campos, como é o caso aqui de Nova Venecia, uma cidade onde os espaços de poder, os espaços como no Brasil no geral, são frequentados por pessoas brancas, então a realidade de muitos alunos ali é que nunca estiveram abertos a conhecer a diversidade. Então se tem muitos campos que nem professores negros têm, eu acho que ter uma disciplina que discuta a questão é extremamente importante, porque eu posso representar muita coisa ao pisar numa sala de aula e ao tratar nas minhas disciplinas alguns assuntos de forma sutil ou de forma explícita mesmo, mas eu não dou aula para todas as turmas, eu não dou aula para todos os cursos, eu não dou aula para todos os alunos, então assim, a disciplina eu acho que devia ser uma obrigatoriedade, nós aqui no campus incluímos nas revisões de PPC em todos os cursos, mas de fato a disciplina não foi apertada em quase nenhum curso ainda, então eu acho que é isso, se não vai ter alguém do lugar de fala para ir lá e falar, esses alunos têm que ter pelo menos uma noção geral fora daquela bolha em que eles... eu acho que a importância é muito essa, né? Então, concordo com a colega, mas assim, eu estou falando de Aracruz, que as pessoas pensam que é o único município do Estado do Espírito Santo que tem povos indígenas, a minha ascendência é caripuna, meu povo é lá do Amapá, mas aqui eu convivo com os parentes do Peniquim e com os parentes do Guarani, mas perto do Campos de Batiba, ali em Dores do Rio Preto, é importante deixar registrado também que existe uma aldeia, né? Guarani, Ireti Acã, que está ali há mais de 10 anos, né? Buscando viver a sua tecorá, né? o seu Yandereko, que é o seu sistema de vida Guarani, dentro de uma realidade que nega essas existências. Enquanto educador, enquanto indígena, é muito bom estar aqui, porque eu tenho uma sensação de que eu não cheguei até aqui sozinho, né? Para eu estar aqui hoje, para eu ser professor de um Instituto Federal, houve uma diáspora lá no Amapá, movida por interesses econômicos, pela instalação de hidrelétrica, diáspora indígena, houve resistência dos povos indígenas, porque, diferentemente dessa porque nominar, criar história, quem conta a história exerce poder, né? Então, para eu estar aqui hoje, houve uma série de parentes que estão aí lutando há muito tempo, resistindo há muito tempo, né? Para que essa ancestralidade, ela pudesse ser passada e para que o próprio direito de existir dentro das peculiaridades, das particularidades de uma cultura autóctone, para que isso pudesse ser reconhecido e só foi reconhecido na Constituição de 88. Ou seja, como eu falei, até 2022, desculpe, até 2002, né? os indígenas éramos considerados pela lei como relativamente incapazes. Então, é muito interessante a gente estar trabalhando numa instituição, especialmente aqui no campus Aracruz, mas não só, que tem, por uma questão óbvia, isso não é dado de graça, isso é uma conquista dos nossos ancestrais, e especialmente dos indígenas que estão entrando nos cursos aqui do IFES Aracruz, né? É uma conquista de quem nos antecedeu, é uma conquista deles que estão ali, porque muitas vezes eles têm que lidar com uma educação diferenciada, Na sua formação, e aí chega numa instituição cuja história, cuja gênese dessa história, não estou falando de hoje, mas cuja gênese era a formação de artífices, né? Então, eu fico me perguntando o que nós podemos fazer para melhorar, para caminhar, né? Porque aqui nós já tivemos juntamente com o professor Talismar, que hoje está no campus Viana, Talismar Gonçalves, o Népto, que é o núcleo de estudos de povos tradicionais e originários, né? E eu tenho que ser honesto e sincero, aquilo que é a tônica de afirmação das identidades dos povos originários, especialmente Tupiniquim, Guarani, todas as ações que têm sido propostas, as direções pelas quais eu passei aqui no campus, elas apoiaram sem nenhuma restrição, pelo contrário, né? Então, Aracruz tem essa peculiaridade de estar, ser um campus que está localizado em um município com presença indígena. Embora haja, sim, esse apoio para as atividades culturais, para palestras, como você sabe, Flávio, nós visitamos outros camp, né? Levando os nossos parentes para que eles também possam colocar as suas experiências, né? Deixamos aqui o convite para que os outros camp venham aqui conhecer outras formas de vida, outros olhares sobre a existência, como esses que eu tenho aí para talvez projetar, né? Passar alguma coisa. Existem outras formas de lidar com a realidade, gente, porque a gente vê uma satisfação muito grande do aluno ao ingressar no IFES, porque ele sabe que ele vai ter uma formação diferenciada, uma formação de qualidade, um ambiente propenso ao aprendizado, mas não apenas a uma educação bancária, a reprodução de informações, mas para a formação de um senso crítico. Mas o que eu acredito que a gente pode melhorar, especialmente a contribuição dos povos indígenas que podemos dar nesse sentido, é que a educação ela não seja uma educação voltada para competição, sabe? Uma educação voltada apenas para um resultado no Enem, ou uma educação baseada no individualismo, sabe? Porque senão, sabe, eu não sei se é esse o modelo de... A nossa sociedade está em xeque neste momento, né? Essa pandemia colocou uma série de desafios e eu tenho certeza de que as pessoas tiveram que lidar com perdas, com questões muito graves e principalmente em meio a isso tudo tentar de alguma forma o professor servidores, alunos, continuar a aprender, né? Eu me pergunto o que nós temos aprendido? É aprender para quê? É aprender para lucrar em cima do sofrimento de um povo? Eu trago aqui o exemplo do crime-desastre, né? Que ocorreu em... com o rompimento da barragem mariana, né? E aquilo ali afetou profundamente as comunidades ribeirinhas, os povos tradicionais, pescadores, benzedeiras, os povos indígenas, repercutiu aqui em Aracruz, em Linhares, em Regência. Então, eu pergunto, será que é esse tipo de sociedade que a gente quer? Uma sociedade que acha possível apagar uma história? Porque havia ali, né? Uma série de comunidades que viviam em função do Rio, que viviam, que praticavam sua espiritualidade, que tiravam dali sua alimentação, que tinham seus rituais, suas festas ao longo do ano, seus batismos, né? Os parentes krenak que viviam ali de repente viram isso tudo desaparecer. Eu fico pensando se a gente não pode promover uma educação que... De que maneira? Se a gente não pode, não. De que maneira a gente pode promover uma educação em que os alunos, eles possam perceber que noções como felicidade, como progresso, como riqueza, elas não são unicamente atravessadas pela questão financeira. sabe? Como é que isso... Que riqueza é essa que desmata, que transforma plantações, floresta em soja, em eucalipto, em café, né? Então, eu penso que é muito importante que a gente busque uma educação que efetive aqueles ideais lá do iluminismo, né? Que falavam de liberdade, igualdade, fraternidade, porque eles ficaram lá. Hoje, o que nós temos visto não é liberdade, igualdade, fraternidade. Basta a gente ver que, cada vez mais, os povos indígenas estão sendo atacados, né? E a gente vai meio que percebendo que a violência vai só subindo de tom. Ataque à casa de reza, a coisa de uma, duas semanas, a gente viu duas crianças Yanomami sendo tragadas pela mineração, pelo garimpo, sabe? Então, assim, para que hoje haja povos indígenas aqui, em Aracruz, em diversos lugares do Brasil, teve que haver muita luta. E essa luta, que hoje não é mais com arco e flecha, é com o fato de estarmos aqui ocupando, debatendo, mostrando para as pessoas outros olhares, outras formas de existir que são tão legítimas quanto as que têm se colocado de uma forma majoritária. Eu acho que o nosso papel como educadores é promover a reflexão, apresentar as informações e, a partir daí, não ficarmos apenas com uma versão da história. Muito bom, muito bom, Glau. Já vou passar para esse último momento, vamos dizer assim, para a gente fechar. Eu vou dar a voz aqui, os colegas já colocaram no chat, então vou citar aqui o Raunich, o Apaia, excelentes reflexões, gostaria de parabenizar pela qualidade do debate. Raunich, muito obrigado. A nossa companheira Elisângela, Madeira Coelho, concorda, Pilar, outro exemplo são as atividades realizadas pelos NEAD, parece que somente quem está na organização deve participar, uma vez que a atividade ou evento é do campo, todos os servidores deveriam participar, estar juntos. esse é um desafio que a gente coloca realmente, a necessidade da gente transformar essas coisas em algo orgânico da instituição e não de pessoas. Despersonalizar é preciso, e aí a gente transformar em algo institucional e de forma efetiva, não discussão nossa. Por fim, citando o Emerson, Piana Costa, Emerson, muito obrigado também, Elisângela, querido. Glauber, tem uma pergunta aqui, Glauber, e aí a gente pode, se você quiser usar ela para responder as suas imagens, fique à vontade, se você quiser, você fala para mim que eu projeto. Essa questão de uma pessoa procurar obter lucro sobre o outro, sobre a natureza, não seria uma coisa que está no ser humano? Então ele pergunta se isso é algo intrínseco, então é a única pergunta que estava aqui, além dos comentários, então se você quiser responder, usar as imagens e fechar, depois a gente passa para a Pilar também fazer uma fala dela de encerramento, mas a gente ainda tem tempo para poder fazer isso com calma, tá bom? Valeu, vai lá. Qual que é o nome da colega, da pessoa? Foi o Emerson, Emerson Piana Costa, e a gente agradece, tá, Emerson? Obrigado, Emerson. Oi, Emerson, é uma questão que você coloca existencial, é um dos grandes mistérios que a filosofia, ou filosofia ocidental, não vamos tratar como filosofia, que a filosofia ocidental apresenta. Eu acredito que não, porque aí a gente tem que partir de outras concepções, de qual concepção de humano, entende? Quando a gente fala, tipo, quando eu falo humano, eu estou me referindo dentro da concepção, por exemplo, de Davi Kopenawa, de Ailton Krenak, de Edson Kayapó, de Sônia Guajajara, que é uma concepção de humano que entende os outros seres da natureza, bicho, árvore, pedra, rio, como também dotados de uma subjetividade, de uma intencionalidade. e essa perspectiva que compreende uma humanidade em outros seres, ela não é exclusiva dos povos indígenas. Se você pegar algumas linhas do hinduísmo, você tem preocupações com formas de vida que não apenas essa nossa. Entende? Então, eu acredito que não. Eu acredito que as relações, eu estou falando e eu falo por mim, eu não falo em nome de mim, eu não falo em nome dos povos indígenas, eu não falo em nome do meu povo, eu estou falando da minha experiência a partir do local onde eu tenho vivido, com os parentes que eu tenho vivido aqui. Os índios, eles foram chamados de preguiçosos. E é muito curioso isso, como que a gente cresce ouvindo alguns absurdos na escola e isso vai se cristalizando dentro da gente. Certamente, vocês devem ter ouvido falar que a bisavó de fulano de tal foi pegar laço, que é uma coisa horrorosa, porque se a bisavó foi pegar laço, o bisavô é um estuprador. E o Brasil é um país parido à força, violentado. Então, assim, dentro da cosmovisão, dentro da concepção com bastantes elementos comuns nos povos indígenas, a humanidade não pertence, não é uma exclusividade do homem. por exemplo, você tem mitologias que percebem, por exemplo, na cobra, um animal sagrado, um animal eterno. Por quê? Porque ela troca de pele. Então, essa troca gera uma ideia de permanência. se você vai, por exemplo, para a cultura do Egito, onde você tinha ali aquele... O escravelho é um símbolo do Egito, porque havia um besouro lá chamado besouro rola-bosta, e ali eles olhavam, via uma bola de fogo andando no céu, eles achavam que tinha um escravelho que ficava empurrando aquela bola de fogo, que é o sol. Então, assim, as mitologias, elas vão... Elas não são apenas narrativas, elas vão construindo realidades. Percebe? E aí, em nome dessas narrativas tradicionais, ou para algumas pessoas de alguns mitos, é que essas realidades vão sendo construídas. O que ocorre é que, muitas vezes, a gente trata a nossa narrativa como verdade e a do outro como mito. Então, a gente tem que estar atento a isso. Na perspectiva dos povos indígenas, que eram chamados de preguiçosos, você tem que lembrar que não se trata de sociedade de acúmulo. Se você caça, por exemplo, um coti, um porco do mato, esse porco do mato, você não vai comer ele todo sozinho. Então, você tem que dividir com a família do lado. Se você caça, se você pesca um peixe, o peixe, ele serve para aquele dia, para você se alimentar naquele dia. Não tem geladeira para guardar. No outro dia, você vai lá e pesca o peixe. Então, uma outra economia, compreende? Se você... E aí, se houver uma ação desrespeitosa por parte do caçador, se você vai lá e mata um filhote, ou se você vai lá e caça um bicho grande, come só um pedaço e deixa o resto apodrecer, o espírito dono daquele ser, ele pode se vingar de você. Entende? Então, nas concepções indígenas, de a Yala, esse lugar onde a gente vazou, o que se tem é uma economia de reciprocidade. Eu me comunico para esse ser, esse ser se comunica para mim. Então, eu vou pedir para o Flávio mostrar rapidinho o que as pessoas entendem que é meramente artesanato, mas não é artesanato. Faça os slides, por favor, Flávio. E eu estou falando dessas coisas, gente, porque assim, eu estou falando dessas coisas porque para que a gente tenha uma atitude crítica em relação a um discurso que predominou durante muito tempo de que os indígenas eram primitivos, eram incapazes, eram preguiçosos, eram bravos, quer dizer que se eles resistem à invasão são bravos, quer dizer que se eles não aceitam a cristianização eles são selvagens. Então, assim, o dar nome, o qualificar é um exercício de poder, o que para muitas pessoas pode ser percebido aí como uma pintura, isso não é meramente uma pintura, você tem aqui do lado esquerdo da tela, no rosto, a pintura que remete à garra, a garra da onça. Então, isso aí, porque acredita-se que quando você come um bicho ou quando você coloca esse bicho no seu corpo, você está assimilando as características daquele bicho. Então, para finalizar, respondendo ao colega, não, eu não acredito que seja natural do ser humano a dominação sobre outro ser humano, não da concepção a partir da qual eu parto. É isso. Obrigado. Glau, você vai passar as imagens? Rapaz, eu acredito que, não sei, vou deixar passar a palavra. Vou mostrar, você comenta sobre elas. Oi? Aí, depois, pode comentar sobre elas, como você preparou, né? Tá, não, mas está tudo bem, passa só mais uma, então, por favor. Isso aí é o momento de fala, isso é a escola dos parentes guarani, né? Por que escola é essa que eles têm? É uma escola para aprender a viver coletivamente, a viver em harmonia com outros seres, não é uma escola para conseguir ser melhor do que o outro. Não que não haja conflitos, não que não haja desafios, mas as concepções ameríndias, elas são calcadas, elas são estabelecidas dentro de uma outra economia, dentro de uma outra, de um outro olhar entre as relações. Pode passar mais um, claro, por favor. Mais um? isso é uma casa de reza, né? Isso é dentro da casa de reza, que é Alpã, dentro da concepção guarani, o que se busca é acessar os seres, né? Os Ninhanderu, os deuses, né? E aí fica a pergunta, ah, mas isso tudo aí é mito, tudo isso aí é história, e aí me surge um outro questionamento, por que que as pessoas acreditam em santo, acreditam em anjos, acreditam, por exemplo, em óleo ungido, ou acreditam de repente, apenas apontando como exemplo, tá? Sem nenhuma, em uma estátua, em um sacrifício animal, por que que todas essas essas ações, elas são tratadas como verídicas, e aquilo que é do mundo indígena é tratado como exótico, né? Então, é isso, eu deixo aqui esses questionamentos com a minha gratidão pelo momento de fala, né? Sabendo que a gente tá iniciando aí uma caminhada que a gente tem muito a construir coletivamente ainda. Muito bom, companheiro. Vai lá, Pilar. Foi um prazer ouvir o professor Gualdertoni falando, porque já é um outro ponto de vista diferente do meu, né? Infelizmente, a gente sabe que o ponto de vista que, como eu disse, a maioria dos campos e a maioria dos alunos não tem o dia a dia, então, se realmente a instituição criasse momentos como esse mais constantemente ou houvesse um movimento no sentido dos alunos, como você falou, Cláudio, todos poderem participar, de repente liberar da aula, não sei, porque é legal a gente ouvir outras histórias, né? A gente discute muito o perigo da história única, né? Então, eu acho que, assim como o professor Gualdertoni falou, assim como você falou, Flávio, eu acho que a gente tem que ter o compromisso de contar as histórias que a história não conta, não contou até o momento que esses alunos pisaram no índice. Eu busco, assim, apesar como eu falei que eu já reforcei, eu não estou numa área de humanas, eu acho que, assim, dá para tratar esses assuntos e tornar não só profissionais ali, mas profissionais que vão intervir na natureza, a geologia, o técnico de mineração, o meio ambiente, eles vão intervir na natureza e eles têm que fazer isso de uma forma respeitosa. Um exemplo, quando eu falo com os meus alunos da geologia, eu apresento os ambientes geológicos para eles, e aí, quando eu falo dos rios, eu falo, gente, vocês aprenderam aqui a complexidade para o rio escolher o espaço geológico onde ele vai correr. Vocês imaginem o impacto que não é a gente chegar lá, criar uma barragem, a gente criar uma represa, a gente deslocar o eixo de um rio. Então, é despertar esse tipo de raciocínio para quando esses meninos saírem profissionais, eles lembrarem de tudo que vai e volta. Então, se a gente está intervindo de forma descontrolada na natureza e eles vão fazer isso quando eles se tornarem profissionais, a gente tem que saber que a gente tem que fazer aquilo de forma consciente porque vai ter o retorno da natureza no futuro. Não dá para fazer aquilo de qualquer jeito. Então, acho que isso tem que ser um compromisso de todos, um compromisso de apresentar visões, cosmovisões diferentes. Eu tenho essa preocupação quando eu falo de mapa geológico, eu sempre trato a questão das visões que outros povos têm da Terra, do planeta Terra, que não é uma visão única, nem todo mundo acha que a Terra foi tomada da mesma forma, no mesmo momento, por uma mesma pessoa, por um mesmo Deus. Nem todo mundo acha isso. Então, eu acho que essas reflexões a gente tem que colocar o tempo todo para os alunos, sabe? E não é só a questão do mimimi, nem nada não, esses alunos têm que refletir de outros pontos de vista, eles têm que refletir de forma das boas o que eles estiveram até chegar ali, até chegar no índice, sabe? E eu acho que isso é muito importante, isso é muito importante porque a partir do momento que isso pode mudá-los como pessoas, e a gente trabalha com muito aluno adolescente que ainda está construindo muitos conceitos, né? Então, eu acho que quando eles mudarem como pessoas, quando eles começarem a refletir sobre as coisas, quando eles tiverem acesso a informação, eles vão se tornar na vida adulta, profissionais mais conscientes, profissionais que respeitam mais o diferente, porque já sabem que por trás daquela história há outras histórias tão importantes quanto que precisam ser respeitadas, que a criação da ciência, ela foi feita de forma natural por diversos outros povos, o que eles estão aprendendo ali não vem de uma referência única, não são pessoas brancas, homens da Europa, dos Estados Unidos que fazem ciência, que eles fazem ciência a todo momento quando eles questionam os fenômenos naturais, quando eles questionam o que está sendo apresentado para eles. Tentar ver as coisas de outra forma é muito importante, já é o começo para a gente descobrir coisas novas. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso, que a instituição como um todo tem que ter esse compromisso de incluir esse tipo de discussão na vida dos alunos, sabe? Na vida dos servidores, na vida dos outros professores, aprender a respeitar outros pontos de vista, aprender a olhar as coisas de outras formas que são consideradas não tradicionais, mas que muitas vezes foram as formas de ver o mundo, a forma de intervir no meio ambiente, que deram origem a tudo e que hoje ficaram de lado, que foram roubadas por outras pessoas, mas que são formas de sobreviver, de viver na terra que precisam ser respeitadas e que precisam ser consideradas na vida pessoal, na vida profissional de todo mundo, né? É interagir não só com a terra, interagir com outros de forma mais respeitosa, então, eu acho que dá para fazer isso, mas que tem que ser uma política institucional, né? Não pode ser só quem tem aula com uma professora negra, quem tem o prazer de ter aula com o professor Eduardo Etoni, não pode ser só quem tem aula com o professor do Neabi, tem que ser um compromisso de todo mundo, todo mundo tem que se dar conta da importância dessas múltiplas visões na formação dos nossos alunos como pessoas. Muito bom, Pilar, acho que sua fala foi muito boa e do Glau, eu acho que, primeiro assim, acho que eu sou grato de poder estar aqui, né? Não numa gratiluz no sentido que hoje se fala, né? Mas no sentido da gratidão de poder ter um espaço de resistência como esse, né? Então, vocês, com a fala de vocês, vocês me fortalecem, acho que fortalece o que estão aqui e sou grato então também ao IFES pelo espaço de poder nos estar aqui dialogando como a gente falou no sentido de aprimoramento dessa instituição que a gente faz parte e entendendo que o conhecimento indígena e outras filosofias como as filosofias africanas no plural que dialogam, né? Por terem outras matrizes de pensamento e paradigmas, né? São necessários em outras mesas da jornada. Então, é isso, a gente trouxe aqui um debate, mas que essa perspectiva que Glau fala de ciência de escola lembrando que a integração a semana de integração a jornada não é só de pesquisa é pesquisa ensino e extensão, né? E acho que é necessário repensarmos outras formas de pensar, né? Repensarmos outras formas de pensar o ensino na nossa instituição o IFES sempre se colocou como uma instituição de excelência, né? Mas ele dava essa excelência pela excludência, né? Muitas vezes era isso, as pessoas não tinham acesso à escola dos artífices virou a escola de uma elite efetivamente intelectual, né? Que chegava nos anos 70, 80, 90 e que muito nos honrou pelo histórico para a nossa instituição mas que é necessário superar e trazer outras pessoas, né? Então, é um desafio termos estudantes com deficiência muitas vezes entrando é desafio porque às vezes a gente não tem essa expertise não tem dinheiro não tem condições disso mesma coisa para a questão dos nossos estudantes pretos, patos indígenas então a gente está tentando melhorar e acho que debates como esse as falas de vocês nos fortalecem e nos colocam aí em caminhos, né? e esperamos que no ano que vem a gente continue aí trazendo essa temática e de outras formas Ivan, é com você muito obrigado valeu Maravilha eu ficaria mais alguns minutos aqui ouvindo vocês é tão bom quando a gente essa cosopercepção da troca, né? que a gente aprende a partir das culturas indígenas da história e cultura indígena da história e cultura africana essa troca que não tem quem perde quem ganha todos ganham todos vão construindo juntos o conhecimento e eu pego o gancho dessa sua fala Emerson reforçando de que a jornada de integração do IFES precisa integrar todos os saberes em todas as suas esferas não apenas fazer os painéis temáticos dos núcleos de políticas públicas mas nas apresentações de ciências naturais de ciências exatas de ciências humanas sociais que são divididas nas áreas do conhecimento porque não ter mais pesquisadores negros pesquisadoras negras mais pesquisadores indígenas sendo convidados para esse evento e pensar que o conhecimento ele não é partido isso também é algo que foi posto por esse processo de colonização dos invasores de que o conhecimento ele não se constrói de forma separada a gente é um ser construído de várias frentes de conhecimento a partir das experiências das vivências que a gente vai construindo na relação com o outro que é diferente de nós e aí pensar que nós estamos em uma disputa de narrativas então a partir do momento em que nós aqui ainda que seja no painel específico e nós vamos encontrar aqui por exemplo no chat aqui nas pessoas que estão aqui acompanhando a Tarismar a Iris a Elisângela a Crícia o Emerson Raoni Renata a Helda e tantas outras pessoas a Iris a Maria Aparecida o Albeniz tantas outras pessoas que depois poderão eu acredito que poderão assistir a esse painel mas lembra que nós estamos em uma disputa de narrativas e a partir do momento que nós temos um espaço para provocar não é provocar quem está fora da instituição eu acho que o trabalho começa como bem disse a Pilar e o Glau a provocação começa de nós para nós mesmos ou seja a gente precisa olhar para dentro de casa e perguntar se esse modelo que foi instituído na nossa sociedade se ele promove vida ou se ele reforça a política de morte que nós estamos vivenciando em nosso país o genocídio da população indígena o genocídio dos povos da população negra quantos quantos jovens negros quantos indígenas são exterminados em nome de uma política que prevê o acúmulo de riqueza para poucas pessoas e produz uma sociedade doente uma sociedade que tem fome uma sociedade que está tendo que comprar osso para poder se alimentar em um país que é um dos maiores produtores de grãos e de alimentos do mundo então essa contradição que o mercado que essa perspectiva capitalista neoliberal tentam impor e colocar como natural como algo normal não gera vida não gera vida não prever a coletividade o bem-estar de todo mundo nas suas diferenças então que nós possamos de fato fazendo aqui um apelo não só para quem nos assiste para fora da instituição mas principalmente para a nossa gestão é que haja de fato um engajamento como bem disse o Flávio Pilar e o Glau a política está aí mas a política precisa ser apropriada é necessário haver um engajamento ético e responsável por todos que compõem a instituição do mais alto cargo da instituição até o cargo digamos o menor salário vamos colocar assim mas que todos nós enquanto instituição possamos pensar não só servidores mas os alunos também eu fiquei aqui muito triste e compartilho com vocês porque eu estava em aula né no meu campus e precisei vir para cá sem poder convidar os meus alunos porque eles teriam outras aulas depois da minha então que evento institucional é esse que a gente promove e que não tem a participação do nosso principal foco que o nosso principal público são os nossos alunos são as pessoas que nós estamos formando são as novas gerações que vão fazer com que esse mundo se transforme e que se torne um mundo bem melhor que todos tenham direito que todos tenham respeito a sua dignidade humana e desconstruir então o nosso painel hoje a proposta aqui foi a gente trazer uma pesquisadora negra professora do Instituto Federal um professor indígena também da nossa instituição com as suas com as suas formações com as suas cosmo percepções da vida de todo o período de vida tudo aquilo que acumularam enquanto experiências e desconstruir essa imagem que foi que foi feita lá na nossa academia no nosso tempo da faculdade aquela imagem do pesquisador né uma pessoa de barba uma pessoa ranziza uma pessoa um Deus né essa coisa do Deus o pesquisador como Deus como o dono do saber e na verdade a partir do momento que nós refletimos sobre a vida nós nos tornamos pesquisadores de nós mesmos né das nossas vivências das nossas relações do nosso ser e estar no mundo e estamos aí a todo dia aí buscando construir um mundo melhor e que todas todos e todos tenham voz porque todos tem voz mas é necessário que haja oportunidade para que essas vozes sejam escutadas e elas sejam também levadas em consideração e tenham a sua dignidade respeitadas então mais uma vez obrigado professora Pilar por aceitar o nosso convite participar dessa roda de conversa obrigado Glaubertone por participar desse diálogo por nos enriquecer também com o seu conhecimento assim como professora Pilar obrigado Flávio pela mediação muito bem feita uma excelente mediação obrigado a todas e todos que participaram aqui que colocaram o recadinho aqui elogiando o debate elogiando a Pilar elogiando o Glau elogiando o Flávio pela mediação tantos conhecimentos que nós produzimos nessa uma hora e meia e de fato precisamos de mais tempo precisamos de mais oportunidade então nós temos aí gente o primeiro encontro dos Neabis que vai acontecer em dezembro esse encontro é um evento promovido por todos os Neabis a partir do Foro Neab e uma das comemorações que nós vamos ter nesse primeiro encontro dos Neabis é celebrar a política na instituição e avaliar esses cinco anos de política e quais são os desafios que nós vamos ter aí para as próximas para os próximos cinco para os próximos dez anos na nossa instituição e o nosso compromisso social de oferecer uma educação aí de qualidade uma educação com compromisso em formar sujeitos sociais mais humanos e mais comprometidos com a mudança e a transformação social gente obrigado um abraço um forte axé para vocês e até a próxima para as próximas Legenda Adriana Zanotto 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 E eu tentei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto